Onde está posicionado o Fred Silveira, me dá imagens aí do cabra, me dá o peba, olha lá ó, ele foi flagrado, estava furtando, mais um peba que aparece na tela do Cidade Alerta. Fred Silveira, onde estava furtando, que estava furtando, conta pra gente. Bom, Branquinho, essa região aqui a gente conhece muito bem, eu acho que toda semana praticamente a nossa equipe está aqui na região de Campinas para falar de um problema que não é um problema novo, mas que infelizmente tem tirado o sono de quem tem comércio aqui na região. Eu estou bem no finalzinho aqui da 24, onde tem aqui atrás aquela praça que todo mundo conhece, que nós tivemos semana passada para mostrar aquela invasão, só que nessa situação agora a gente tem um flagrante de uma loja que foi invadida, uma loja de máquinas de costura, onde o comerciante teve um prejuízo de quase 3 mil reais, esse prejuízo deixado por esse criminoso que invadiu o local. E rapidamente, ao sair aqui do local, ele acabou invadindo outra loja também aqui ao lado. O César está comigo, é o dono da loja, mas deixa eu mostrar aqui, ó, tudo comerciante, Branquinho. Todo mundo aqui comerciante. E a gente estava conversando agora há pouco e eles me contaram aqui que aqui na verdade, nesse trecho, tem que fazer um sorteio para saber quem não foi vítima de bandido ainda. Você foi o último sorteado aqui, infelizmente. É, eu e meu amigo aqui, nós dois, foi os últimos a ser sorteado na invasão das lojas, né? Agora foi muito rápido, né? Foi, eles entraram na minha loja, ficaram 10 minutos, fizeram o rombo e depois de 10 minutos eles entraram na loja do meu amigo aqui, né? Agora eles entraram, posso mostrar aqui, ó, vem cá. Vamos mostrar aqui, Branquinho. Eles entraram aqui na loja, ó, ele estava até arrumando quando nós chegamos aqui, baixei para a gente mostrar. Acabaram arrombando esse portão, o criminoso, na verdade, porque aparece um, arrombou esse portão, teve acesso à loja. O empresário até tirou aqui para tentar dar uma reforçada, porque ele não arrombou o portão, não derrubou o portão, não quebrou o telhado. Ele simplesmente arrombou aqui a fechadura, teve acesso à loja e aqui dentro, a gente mostra nas imagens aí, que ele teve acesso aos itens que estavam aqui. E ele escolheu uma máquina de corte, que é uma máquina de corte que custa mais ou menos 2 mil reais, fora o prejuízo do portão. Ó, a gente chegou aqui, até flagrou o empresário tentando arrumar aqui por conta própria, investindo em mais segurança, porque o criminoso saiu aqui da loja dele, já foi para a loja lateral aí. Deixou o prejuízo aqui para ti, né, César? Porque deixou um prejuízo para ti grande, porque além da máquina de corte, ele também te deu um prejuízo de mais ou menos 800 mil reais, 800 a mil contas. Isso, da porta aí, custou 800 reais para arrumar a porta. Como é que você ficou sabendo? Olha, os vizinhos me ligaram 6 horas da manhã. E a porta estava aberta? Estava aberta, aí eu vim acelerado, quando cheguei aqui, foi o que teve, né. Não falta história de empresário aqui que foi vítima? Não, aqui a segurança aqui, tipo assim, a polícia, o meu vizinho está julgando gelo, né. Eles fazem o serviço deles, mas está na rua toda hora o pessoal. Aqui tem loja que já foi 3 vezes, 4 vezes assaltada aqui, entraram dentro da loja. Ó, Branquinha, a gente está a poucos metros da Praça Campininha das Flores. Aqui tem a ponte, a praça fica aqui atrás. E o pessoal estava me falando que agora, daqui a pouquinho, a rua aqui é tomada por moradores de rua. Nós temos outros empresários aqui que também já foram vítimas. Saiu daqui, foi para a tua loja? Sim, foi em diferença de 10 minutos de uma loja para a outra. A gente olhou pelas câmeras, o prazo que ele saiu daqui até ele chegar na minha loja, dá uma média de 10 minutos. Levou o que lá? Lá levou uma quantia em dinheiro e o prejuízo da porta, né. Quanto? Uma média de 80 reais em dinheiro. E não é a primeira vez? Não, não é a primeira vez não. Aqui está acontecendo com frequência já. Aqui em Campinas, é igual você falou, é difícil uma loja que não entraram ainda. Ó, tem mais gente aqui. O senhor também já foi vítima ali, não é a primeira vez aqui nessa avenida, pelo amor de Deus. Sim, eles entraram na minha porta lá e não tem horário. Aqui foi 11h45, na minha lá foi 12h40. Tem um vizinho aqui que já entrou cinco vezes, entra pelo telhado e leva tudo. Outra loja aqui, eles subiram em cima, levaram um aparelho de ar-condicionado, custa mais de 4 mil reais. Eles estão sempre aqui, tem viatura, eles não importam com a polícia não. Eles vêm, eles não importam. Eles vêm e na câmara aqui de Viu, são várias pessoas, são várias. Eles não importam, eles não... Entra a qualquer hora. Qualquer hora, não coloca máscara, eles não importam, não coloca... Não está nem aí, para eles é normal. Deixa eu mostrar aqui, só para finalizar, a reivindicação deles aqui é porque daqui a pouco, essa aqui está funcionando, mas as outras lá estão na escuridão. Ou seja, alvo fácil aqui para os criminosos e assim, Branquinho, repito, a polícia vem, a polícia trabalha. Só que o problema aqui não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública por causa desses moradores e a gente sabe disso, né, Branquinho? Com certeza, Fred, são eles mesmos que quebram essas lâmpadas aí para poder furtar numa boa. Ninguém aguenta mais lá em Campinas. Além de furtar a luz do dia sem se preocupar, sem máscara nem nada, eles fumam o crack lá, a pedinha, a luz do dia na frente de todo mundo, esperando a turma, boa, boa, que vai lá ainda levar coisa para eles, tratar deles. Tratar deles na porta de casa, ninguém quer não, vai para a porta dos outros. Daqui a pouco, o Fred volta. Valeu, Fred, está registrado aí a bronca do pessoal, dos comerciantes lá em Campinas.